O foragido Miguel Vicente de Souza, de 22 anos, se entregou à polícia na tarde desta terça, 17 de abril, após sofrer represálias de bandidos em Manaus. Miguel havia sido preso em abril de 2011 por participar do duplo latrocínio do empresário coreano Aishung e da sua companheira, e por expedir um falso avará de liberdade no último dia 12 deste mês. De acordo com o delegado titular da DERF, de Orlando Amaral, a família de Miguel incentivou que ele se entregasse à polícia. A família conta que estava sendo feita uma pressão muito grande da polícia, e de fato a gente tinha colocado todas as nossas equipes na rua, vasculhando a área onde eles moram, tanto eles como parentes, diariamente. Então eu acredito que na pressão ele resolveu se entregar. Ele será encaminhado ao IPAT, onde estava cumprindo pena.